... ... ... ... ... ... ... só que ela não tem jogado aí demonstricidade O MEDICAN! 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 AINEMY SPOTTED! O MEDICAN! Memang babi yang goni waaaat? oooooop ooooh 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 O que é o cara que você pode matar? Oh, não, não, não... Que bambina, bolinha! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 I do, Maria right now